Eu tenho um negócio de perguntar. Abaixa aí. Pode falar. Eu sei que você tem conta pra pagar ainda lá no Zé Antônio. E você já pagou uma vez? Já paguei duas. Duas vezes. Quanto você pagou lá já? Ah, vô. Eu acho que foi uns mil reais. Tem que ver com a minha mãe lá. Não é eu que cuido disso. É, eu não cuido disso. Duas vezes também. Duas vezes? E quanto você pagou? É minha mãe. Eu não sei essas coisas. É tudo com a minha mãe. Então eu vou saber com ela. Você quer saber? Eu quero saber. Você quer ficar por dentro? É, eu quero. Por que você quer ficar por dentro? Hã? Depois eu te falo. Por que você quer ficar por dentro? Depois eu te falo. Por quê? Porque eu quero. Você quer ajudar, né? É, pronto. Você quer ajudar, né? Um pouquinho. Me ajudar com um pouquinho, né? Um pouco. Um pouquinho? Vovô? Eu sei quando você vai. Eu sei que você está. Quando você te pagou pra mim. Não fala só pra mim. Eu não sei. É minha mãe. Quem sabe o que? Você sabe sim. Ó, deixa eu te falar um negócio pra você. É, você... Você sempre... Você sempre foi uma pessoa que gostou de ajudar a gente. É. E eu queria te agradecer por isso. Te agradecer muito, vovô. Porque você já me ajudou muito na minha vida. É, eu vou te avisar adiantado. É. É, avisa adiantado. Vai me ajudar? Obrigado, vovô. Obrigado. Deus abençoe.